Ai, comadinha, estou arrumadinha junto com a Mariazinha, nós vamos na Ulta, que aqui é Black Friday, né, vai até segunda-feira as promoções E ali, ó, do ladinho da Ulta temos a Marshalls, então nós vamos nessas duas lojas agora Aqui no molde de Refuge, tem muita coisa boa aqui, vamos ver se tem oferta Tá falando que tem Black Friday Oh, thank you Olha a benção Gente, essa escova da Revlon, hein, super barata, R$29,99, ó Produtos da Clinique também, vou ver se eu acho um serum pra mim, um de antidade Comadre, nós estamos bobas por R$14,99, tá falando que essa bolsa aqui, eu acho que é essa mesmo, né, R$14,99, não é possível, vou até confirmar Olha aqui, que coisa mais linda, olha, é uma caixa com muita sombra, tem blush, iluminador, tem os pincéis todos da Ulta Olha que gracinha esse lipgloss Nossa, que presente lindo, olha isso, é uma maleta Muito linda, amei Ai, irmã, saindo da Ulta Só ia comprar com a criança Acabei comprando presente Natal tá aí, né Mariazinha comprou o que ela queria, né, filha? Olha lá E a mãe Que nem veio pra comprar, né Vamos aqui na marcha, filha? Vamos embora Já tá noite, né Ai, gente, já chegamos aqui na marcha e tá cheio de kit de Natal Tem essas caixas que você vai abrindo conforme o dia, ó Tá vendo? Tem um calendário Tem presente pra todos os dias Esse aqui é muito legal Eu já vi muito falar aqui, tem muitos vídeos no TikTok sobre isso Mas olha essa caixa de cuidados com os pés E olha o precinho, R$24,99 essa daqui Eu vi um aqui Cadê aquela que a gente viu, filha? Que eu achei tão bonitinho Olha esse Vem com creme para os pés Esfoliador para os pés De Peppermint E vem a meia Olha o kit E olha o precinho R$7,99 Olha que mimo pra você dar de presente, minha amiga Eu adorei, gente Tem muita coisa Vou mostrar um pouquinho pra conseguir aqui pra vocês Tem kit de viagem Tem assim também, ó Uma é linda que o outro Olha esse também que lindo Também com as datas, ó Você vai abrindo conforme o dia Sete dias de presente, ó Achei super legal, ó São sete presentes aqui dentro E aqui fala o que vem, cada coisa Vamos ver o preço Creme de mão R$9,99 Super legal É hidratante de mão Tem essa marca aqui que eu adoro Essa marca é super top Tem creme de mãos, ó Tem lixinha Tem coisinha de unha Quanto que tá? R$9,99 Muito presentinho baratinho Olha que lindo esse Um spa Também por R$9,99 Cremezinhos de mão Tudo com desenho de Natal Esse aqui tá R$4,99 Olha que barato Muita coisa linda, né Ah não, gente Olha só que coisa mais linda De fazer bolo Olha que presente Uma boleira Com as espátulas Com duas forminhas Pra fazer biscoitos de Natal E olha o precinho R$14,99 Muito barato as coisas aqui No Natal Olha essa tábua Em forma de ginger Do bonequinho de gengibre R$12,99 Olha só Esses carimbos Olha que divertidos Pra fazer com a molecada R$7,99 São carimbos, ó Pra você fazer Bolachinha, né Aí tem isso aqui também Com a peneirinha Tudo bonitinha E olha essas forminhas Isso aqui em forma de neve Tira daí, meu amorzinho Tem esses daqui Essa caixinha de chás Chás ingleses Olha isso Que mimo R$4,99 Não, tá cheio de presente Aqui pro Natal Tô ficando doida, hein Márcio, viu o Natalino Faz isso com vocês? Fica comigo, ó Já tem coisa no carrinho Com o Márcio Já tem coisa no carrinho Só vim correr o olho Pois é Não, mas tem tanta coisa Olha aqui Olha esses conjuntos Se não é a coisa mais linda Se não dá vontade de levar E olha o preço Cadê? Não tem preço É de grátis Deixa eu ver cá atrás Que linda, filha Gente, cadê o preço Disso que isso aqui é lindo? Eu queria saber o preço Porém que não tem A gente não passa vontade Mas eu sei que tem Olha que lindo esse R$7,99 Olha que presente Não é lindo? Dá vontade de comprar Olha isso aqui Aqui, comando Olha a igrejinha Olha esse pinguim Que coisa mais linda Olha isso Ele é um suporte Então você pode Por outros Aqui, ó Você pode Por outro sabonete líquido Aqui dentro Olha isso E os preços E os preços São sempre bons R$4,99 Acabam virando Esse consumismo Você quer levar tudo Olha que lindo esse Não, tô doida aqui Comada, eu tô morta Com o quadro do céu Respeita as comadas Que você vai fazer compra Né, Maria? Sim Nós fomos na Marshalls Olha mais onde a gente foi A gente foi na Five Below E na Ulta Na Five Below E na Ulta Aí nós fomos buscar Os meninos que tinham dormido Na casa de amigos Já foram pra casa do outro Por fim, estão na casa do outro Brasileirado E tava brincando Então vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei De Natal Isso, pega a família O prêmio Ai, gente A cada coisinha é linda Tudo aqui Custou R$5,00, tá? Então eu comprei Uma mantinha de Natal Pra pôr aqui Na sala Né, Mariazinha? Deixa eu virar mais vocês Pra cá Acho que fica melhor Ai, dá pra ver mais a Maria Né, Mariazinha? Tá participando Deixa eu baixar um pouquinho também A produção aqui Não tá ajudando, comadre? Ah, então foi essa mantinha A coisa mais linda Ela é de copinhos, ó De xícaras De chocolate quente Ela é bem bonitinha Assim, cão, comadre Pra pôr na sala Aí Combinandinho Ai, comadre Eu escolhi essa Maria escolheu, né, filha? Aqui atrás também tem os desenhos Saúde É um floquinho de Natal E essa É idêntica a manta Com O chocolate quente Olha isso Com o Peppermint Ai, meu Deus R$5,00 cada uma dessas Compramos lá também Esse chocolatinho que a Maria cara adora Ela adora Esse presente pro Thor Tem bichinho aqui dentro? Ah, isso que não faz, ó Ixi, comadre Não foi nada, Thor Não foi nada Ele só pateando, comadre Olha aqui Ele veio cheirar, gente Ele não é bobo, Maria Ah, mãe Você foi impressionada Eu gosto Filho Você tem que ver isso aqui Olha isso Olha isso O que foi, filho? É muito inteligente Ai, não, mãe Você é uma surpresa agora O que ele vai receber no Natal? Arruinamos o Natal, gente Senta Da patinha Aê, filho Dou assim mesmo Com o papel todo Pronto Tive que dar antecipado Eu não é que nem criança Se vê as coisas Comada É o cachorro igual criança, olha lá Você gostou, filho? Deixa eu ver esse biquedo Ele tá louco Tá desesperado Isso aqui também é pra ele Mas também não tem barulho, né? Gente, como é que sabe? Como é inteligente os cachorrinhos, né? E saber que é um presentinho pra ele, mãe Vem aqui mostrar Seguém enfiou o focinho aqui Isso aqui é um suportezinho De pôr saquinho De pegar cocô de cachorro E aqui embaixo Tem uma lanterna Achei super legal Você tá tentando destruir o biquedo Já Tira do papel pra ele Que se ele vai rasgar o papel Ele vai fazer sujeira Embora ele rasga até Deixa eu ver, filho Deixa a mamãe ver Vai ver tirar dele agora Ele não vai deixar tirar Meu Deus Deixa com ele, então Vamos ter que deixar, gente E esse daqui Só que foi mais barato Ah, esse negocinho de cachorro Foi R$4,50 Não era R$5 E esse daqui R$2 Vem quatro rolinhos Também de saquinhos Pra pegar o cocô do dog Quando vai passear com ele Nossa, ele tá Em polvorose Vamos ver a outra sacola Essa da Marshalls Ah, essa aqui tem uma coisa Que eu não posso mostrar Porque é pros meninos E aí se eu mostrar Eles vão ver o vídeo Então deixa eu te guardar Deixa eu te guardar Deixa eu ver o meu closet Por enquanto O tal lugar Ele tá louco É, filho Sua cerveja Fala pra cumada Que você já é maior de idade Você já tem sete anos Que daria o quê? Sete vezes sete? Quarenta e nove Quarenta e nove anos Cumada Tá mais velho que eu Olha isso, gente Esse aqui custou R$9,99 Esse aqui já é da Marshalls É uns pães de prata Tão fofinho Olha isso Tem esse Esse que é puro vermelhinho Carmelhinho E esse que é igualzinho Dois iguais, ó Coisa mais linda Pra pôr na cozinha Pode começar Pra mamãe Bora ver a última sacola Ah, não, tem Depois da outra Vê a outra da Marshalls Depois a gente vê da outra Ah, essa daqui Vocês vão amar, gente Não é coisa linda? São coisas de vidro Então, isso que a gente Não precisa colocar Em duas sacolas E colocar em uma embalagem Não, Pumaça Você não tá preparada Pra isso aqui não, hein Já deixa o seu like? Já deixa o seu like Já se inscreve nesse canal, hein Gente, as coisas lá nessa loja Fá tudo muito barato Olha isso, comadre Você vai ter que me aguentar Tomando café nisso aqui Olha que coisa linda Mês inteiro Quanto que foi essa? R$4,99 Super baratinho Papai Noelzinho Ah, é a coisa mais linda aqui, gente Não Um luxo Um luxo de mais Tô ainda não tomando brinquedo Ele tá tirando Tô conseguindo Nem tirar um papel Deve ter que ir com papel pro cachorro Ele gospe tudo, viu Comadre, não engole nada dessas coisas Vai sujar tudo minha casa Olha lá Ele tá muito feliz Deve ter tirado, né O papel Daqui a pouco ele deixa eu pegar E olha Olha Esse trio de potes De Natal Que coisa mais linda São três potinhos Um dentro do outro Que coisa mais linda O cachorro tá se divertindo, gente Tá apavorado Bonitinho demais de ver Ele tá achacolando um negócio Do filmar Ele não esperou Olha ele Ficou doido Quer guardar, né Só no dia do Natal Alguém, né Foi pressionado Vou mostrar pras comadre Olha isso, gente Que coisa linda Ele vai derrubar o negócio Sai daí, Thor Isso, vem Vem aqui Vai lá Vai lá pro seu cantinho Isso, filho Olha só a comadre Essa daqui Tem essa menorzinha Olha que coisa linda Cheio de balinhas De Peppermint Mocha Tem essa daqui do meio Coisinha linda E a maior Custou os três por nove E noventa e nove Super baratinho, né Coisinha linda Tudo bonitinho Olha isso, gente Tudo lá pra cozinha Caiu um papelzinho E tá arrancando Igual que o papel já Vem que puxa, né O que que é isso aqui, filho? Vem ver Vem O que que é isso aqui? Olha isso, filho Pega lá, Maria Tira o papel com a mãe Olha isso, filho Aí, tirou Tô passando Mas ela não vai rir O que que é isso aí? Deixa eu ver Senta Calma Ai, Josi Senta Senta Isso Você não vai bater isso? Não Tá bom Agora consigo arrancar Gente, olha só Um super milkshake De Natal Coisa mais linda Foi doze e noventa e nove Que eu vou pôr na cozinha Olha que coisa linda Não, lindas coisinhas de cozinha Uma mais linda do que a outra Então, foram esses três Essas três louças, né Que eu comprei Lá na Marshalls Estão pra cozinha E as almofadas E a cobertinha pra sala Assistir um filminho Com essa almofadinha Com a chiclinha Pensa pro seu guarda de Natal Com a cobertinha Ah, o que eu completo Já amei Agora as coisinhas da Ulta Gente, vocês vão amar isso Eu vou ficar uma surpresa Olha só Mostrei pra vocês Aquela caixa aí No começo Quando a gente foi na Ulta, né Que estava catorze e noventa e nove Gente, vocês não vão acreditar No preço que estava essa daqui Olha o tamanho Da caixa Ela é De vinte e nove e noventa e nove É uma caixa especial Da própria Ulta Tudo da Ulta Beauty De vinte e nove e noventa e nove Por dezenove e noventa e nove Olha só Que fechinho mais lindo Não Comada, olha isso Olha isso Ó Olha isso Olha que coisa linda Olha lá o Thor Cadê o Thor? Cadê o Thorzinho? Mostra pra vocês Olha lá ele Cadê? E eu largou o bonequinho dele Olha esse estojo Por dezenove e noventa e nove Comada Olha de novo Gente, vem muita coisa Olha que coisa linda Dezenove e noventa e nove Muita maquiagem Eu achei a coisa mais linda O que você achou? Muito barato, né? Isso aqui vai ser de presente Porque eu achei a coisa mais linda Do mundo Porque a gente ganhou isso Por dezenove, né? Dezenove e noventa e nove É, só por causa do Black Friday esse ano Então corre lá Porque a manhã vai ser o último dia Que vocês vão ter Não, eu acho que vai ter segunda-feira Porque tem a Cyber Monday Como é que fala? Cyber Monday Monday Cyber Monday É Porque a pessoa compra online Também sempre tem o Cyber Monday Que é um dia a mais no Black Friday Mas não é linda essa caixa? Comada O que você achou? Comenta aí se você gostou Eu achei a coisa mais linda Coloca aí na cama Por dezenove Amor Aí eu comprei um retinol Um creme anti-idade Da Neutrogema Paguei R$14,99 Maravilhoso Que eu estou precisando Eu fiz live com vocês No Facebook Se você ainda não me segue Né? Cultura USA Me segue no Facebook Porque eu faço live Às vezes com vocês E aí eu falei Que o meu tinha acabado Na live E aí eu comprei Um retinol Então Que é de vidro E aqui é de creme Sai o cremezinho aqui Vou deixar aqui por enquanto Que eu gosto de ver Porque se tem alguma coisa Eu preciso da caixinha Para trocar Comprei também Esse daqui Da Neutrogema Um demaquilante Foi R$11,90 Comprei um sabonete líquido Que estava R$3,50 Esse daqui da marca Da Ulta mesmo Que eu amo Cheirinho de eucalipto E menta E eu comprei Esse daqui Que eu achei super interessante Eu tinha um Mas um dia Eu visitando casas Com minha cliente Eu dei pra ela Que é um álcool em gel líquido Esse daqui É da Ulta Eu paguei R$10 E olha que interessante Ele é líquido Tá vendo? É água É um álcool em gel Álcool na verdade Pra você espirrar Ai que delícia Cheirado Deixa eu me passar Com a sua mãozinha Não é? É Forte? É Um pouquinho forte Um pouquinho forte Usar esse código É? Nossa Tinha alguns Durante Covid Tem cheiro de álcool E ao mesmo tempo Cheirinho de melancia Tá vendo? Touch hand Pra quando você tocar nas coisas Tudo você espirrar Chega Então isso aqui eu deixo dentro Da minha bolsa Que no momento Eu estou usando essa Então foi isso Tudo que eu comprei Acabou né? Minhas comprimas Agora mostra o kit Que você comprou na Ulta Agora ela comprou um kitzinho Pra ela Que é a coisinha mais linda Comprei Uma coisinha Da Forte By Meals Olha que lindo Como que chama Essa moça? É A marca é Forte By Meals E a fundadora é Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown Ela é o que? Cantora? Ela é atriz Ela é uma atriz aqui Que a molecada É muito fã né Maria? Ela é parte do Chama o Poplar Deve ser as Trendy Twins Ah sim É Daí vem Uma máscara Mostra lá pra fumar O que tiver Se você quiser abrir a caixinha E mostrar Deixa eu levantar aqui Pra você ficar mais Mais à vontade Aí Essa daqui é uma máscara Pros lábios Que Ela Acho que é pra passar de noite Pra hidratar né? É Pra hidratar E restaurar os seus lábios Olha que benção Que chique Que estranho Daí tem esse Esse daqui é chamado O Hits News Lip Mask Esse daqui é o Let It Glow Peel Off Mask Que é uma máscara Que você passa no rosto Depois ela Tipo sai Sabe assim? Ah sim Sai inteira É Mas tipo você tem que Tem que ir quebrando ela E daí ela Ela deixa a sua pele mais Tipo menos irritada Eu acho Que legal Daí tem Tem mais uma coisa São três coisinhas que vem? Sim É essa caixinha aqui Tem um Surfing Under the Eyes Hydrating Under Eye Treatment Gel Pads É uma máscara pra Pra olheira Pra olheira né? Sim Então foi isso com o Madre Tudo isso aqui ó Tudo isso que a gente comprou Com o nosso Natal O que você achou? Não comprei muitas coisas Porque a árvore de Natal Essas coisas todas Eu já tenho Então eu fiz comprar Coisinhas assim Pra usar no dia a dia Pra fazer videozinhos Pra vocês no Instagram Então se você ainda não me segue lá Corre me seguir no Instagram Arroba Tamaracultura.se Olha que coisa mais linda gente E se você não segue aqui O nosso canal Ou a nossa fanpage Já segue Já curta Já comenta Se esse é o primeiro vídeo Comenta aqui Pra eu saber Que é o seu primeiro vídeo E é isso gente Olha que coisa linda O Thor Vem falar tchau Ai meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui A cerveja do Thor Já está babada E ele já está feliz da vida Né filha É isso então Grande beijo no seu coração Até o próximo vídeo Fui Tchau gente Ai que linda Você ficou E aí You can't stop me now Don't You can't stop me now Obrigado.